E agora pensa, como será que é o baixinho como deputado federal, hein? A repórter Lia Kunzler bateu um papo com o craque político lá em Brasília. Ele marcou 1.002 gols na carreira, o segundo no mundo a atingir esta marca. Dentro de campo, ficou conhecido pelas polêmicas, mas fora dele, é ídolo das grandes torcidas brasileiras e de qualquer um que goste de futebol. Ele aposentou as chuteiras, mas agora veste um uniforme bem diferente do que ele estava acostumado, que é o terno e gravata. Romário, como é que é essa nova fase da sua vida como político? Boa tarde Lia, tem sido uma fase bem diferente da que eu vivi nas épocas do futebol, mas o mais importante é que hoje eu me sinto um cara muito feliz. E Romário, aqui dentro da Câmara dos Deputados existe muita tietagem? Olha, o assédio ele existe. Eu até, inclusive, pensei que fosse acontecer nos primeiros dois, três meses, mas o tempo vai passando. Hoje já tem praticamente cinco, acho que cinco meses e continua o assédio. E eu acredito que isso é uma coisa positiva, porque as pessoas hoje não olham só o Romário como um ídolo, olham o Romário já como um político que tem plataformas e plataformas dessas que realmente ele vai, com muita luta, fazer algumas coisas diferentes que outros não fizeram. Romário, quando você se elegeu, muitos criticaram a chegada de deputado celebridade. Como é que você encara esse tipo de crítica? Eu não deixo de ser uma celebridade, isso é normal. Tanto eu como outros que chegaram aqui, pela nossa vida que a gente fez, eu particularmente dentro do futebol. Mas eu cheguei aqui com um objetivo assim, bem claro, traçado e simples. Objetivos, na verdade, objetivos. Objetivos esses que estão diretamente relacionados a pessoas com deficiência, até porque nos últimos seis anos eu convivo com uma, minha filhinha tem síndrome de Down, meu anjinho, a Ivy. E acredito que o esporte que eu pratico, que é o futebol, na verdade acredito que o esporte em geral, mas o esporte que eu pratico, que é o futebol, é hoje, principalmente nesse momento que o Brasil vive esse clima de Copa do Mundo, a grande ferramenta para a inclusão social dessas crianças e jovens de comunidade, principalmente esses usuários dessas drogas que invadiram o nosso país, o crack e o oxy. E eu tenho um sentido por parte do povo em geral, não só do Rio de Janeiro, mas que eu tenho andado muito aí em alguns estados com alguns colegas de partido, de outros partidos, principalmente em relação a instituições beneficentes, uma aceitação muito positiva. E eu creio que hoje eu estou mais próximo do povo, inclusive, do que na época quando eu jogava. E você tinha medo antes de vir para cá que a sua imagem acabasse denegrida por causa da imagem ruim que o brasileiro tem do político? Essa ideia da população eu também tive e posso afirmar aqui que a população pode continuar tendo. Que em tudo quanto é profissão, tem aqueles que são do bem e aqueles que não são do bem. E com certeza aqui nessa casa, quando se refere a deputado federal ou ao político em geral, existem realmente hoje, eu já consigo identificar aqueles que são do bem. E como eu não tenho ainda, apesar de ter quase cinco meses na casa, não tive a oportunidade de conhecer todos, mas uma, vamos dizer assim, dos 40 que eu conheci hoje, eu posso dizer que 30 são do bem e estão aqui para realmente ajudar o povo. E é claro que essa minha entrada na política passou um pouco pela minha cabeça que poderia atrapalhar um pouco a minha história do que eu fiz no futebol, exatamente por esse motivo que eu, pelo que o brasileiro pensa de político e com muita razão, eu já te expliquei aqui. Quais são agora as suas ambições para a política? Permanece aqui na Câmara ou pretende ser prefeito do Rio de Janeiro? É, em relação a essa coisa de ser prefeito, isso surgiu realmente um boato lá, saiu numa notinha num jornal lá e até agora não foi desmentido pelo meu partido. Eu, particularmente, assim, não me vejo ainda hoje em condição de ser prefeito de nenhum município, principalmente do Rio de Janeiro, porque eu não tenho a experiência suficiente. Eu, em termos de administração, eu não estou preparado para administrar um município como o Rio de Janeiro. As eleições são daqui a um ano e meio. A gente, daqui a um ano e meio, a gente pode mudar de opinião, né? Você falou principalmente Rio de Janeiro. Por quê? Você é carioca, conhece bem a cidade. Qual que você acha que é o principal problema do Rio hoje? Tem um conjunto de coisa que, para você resolver, realmente é complicado. Eu, hoje, apesar de fazer parte de um poder que é legislativo, eu consigo mais ou menos ter uma noção do que deve ser para um prefeito ou, principalmente, para um governador, comandar um município ou um estado do Rio de Janeiro. Realmente é complicado. E como você vê essa proximidade que alguns jogadores de futebol têm com o narcotráfico e com pessoas que são acusadas ou condenadas por envolvimento no tráfico de drogas? Muitas coisas que falaram que eu estava me metido, não em relação a esses assuntos, a outros, e eu realmente não estava. Então, existe... Você, como uma repórter inteligente, sabe exatamente o que eu estou falando. Existe um preconceito muito grande em relação ao jogador de futebol. E cada vez mais esse preconceito aumenta, porque o jogador de futebol, por ele praticar de um esporte como o futebol, que praticamente não tem tempo de você estudar, então, 90% dos jogadores saem de comunidades e muitos não têm estudos e alguns, infelizmente, realmente não sabem nem ler e escrever, mas dedicam sua vida ao futebol porque é aquilo que eles acreditam que pode ser o seu ganha-pão, vamos dizer assim, a sua profissão. Então, é natural que muitos que passam anos estudando, fazem doutorado e não consigam chegar, financeiramente falando, a nível desses jogadores que nunca estudaram e hoje ganham milhões de euros, vamos dizer. Então, é muito fácil a imprensa, por um desses motivos, que é o preconceito, sempre está colocando o jogador de futebol em momentos meio complicados como esse, principalmente relacionado à droga. Bom, Romário, e como deputado, como você enxerga os gastos do Brasil na Copa do Mundo? Foi um gasto que foi bem calculado? Ele é real? Lá atrás, alguns governantes, que eu não preciso dizer o nome, que inclusive hoje tem até outros cargos do que tinham lá atrás, tinham colocado que a Copa do Mundo seria gasto 52 bilhões. Então, só para você ter uma ideia, isso é totalmente irreal, não estou dizendo que isso é mentira, foi um cálculo mal feito. Mal foi um planejamento não muito bem planejado, vamos dizer assim. Essa Copa vai passar de 100 bilhões. Então, já praticamente, quase já triplicou o valor que era a conta feita lá atrás. E eu acho que isso não é correto. Então, Romário, você acha que o gasto vai ser feito à toa? A minha preocupação é que esses eventos que aconteçam, que são megas eventos, não só a Copa do Mundo, como as Olimpíadas, eles tenham os objetivos para que deixem legados necessários para a nossa população. E pelo que eu estou vendo, isso não está acontecendo. Já que a gente está falando de Copa do Mundo, um assunto bastante polêmico, que é o Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Você é a favor que ele venha para o Congresso dar explicações do que está sendo feito? Não sou só a favor, como fui eu que fiz esse requerimento, essa carta convite. Mas acabou a minha comissão, através do nosso presidente, das outras pessoas da mesa, da secretaria, chegando a um acordo com o pessoal do COOL e da CBF, terem um encontro. Na verdade, tiveram um encontro quinta-feira no Rio de Janeiro, na sede do COOL. E que tiveram representantes do COOL nesse encontro. E algumas dúvidas, algumas perguntas, com certeza, foram esclarecidas. Não tenho nenhum problema pessoal com ele, como nunca tive, nunca fomos amigos. Mas eu estou fazendo o meu papel de parlamentar. As pessoas querem saber de resposta, querem tirar alguma dúvida. Eu espero que, na verdade, do fundo do coração, eu gostaria que todas essas coisas que apareceram, a nível de denúncia, de fraude, que ele possa provar que não são verdadeiras.